salve salve rapaziada aqui é o japa e sejam bem vindos a mais um vídeo dessa vez trazendo aí o calendário de novembro não novembro não né tá errado aqui mas é dezembro de 2019 beleza bom vou tá falando dos eventos que vai tá vindo algumas novidades itens é evento de drop essas coisas assim boss é vai ter mas vão acrescentar o level máximo do jogo não tá dando a seis grátis também enfim ó vamos lá bom já passou esses dois primeiro que o segundo terceiro que já chegou ontem né toda avançada dia 7 no sábado então já voltou os itens de frost os mapas de frost votar o de dezembro nesse caso aqui já voltou esse aqui que aquele pé que você pode comprar isso aqui aquela que você coloca lá 2k de aces ou sei lá um mês de member e você tem direito de pegar de graça né claro de graça depois que você é um brinde na verdade é um bônus né então essa aqui mas depois eu faço um vídeo sobre esse cara também se 7 beleza então vamos lá é dia 13 vai ter como vai ser uma sexta-feira 13 eles estão aproveitando para fazer a sexta-feira 3 só que dessa vez no em frost com o tema de natal né então o ferozak já fez aqui ó é eu fiz o site dele vai ter esse qual suíte aqui só que essa versão roxa né somente os pés vizinhos aqui provavelmente o jason vai estar que ele fez também vai estar chegando no jogo como boss um provável boss do jogo vai ter alguns drops né muito provavelmente sempre tem drop tos bom aqui alguns itens que ele fez é um zelmos aqui ó tem a versão que com capuz com um gorrinho tal demônio que muito louco é tem os sério aqui só o cabelinho só que talvez seja um um item para house eu não sei ainda que vai ser isso aqui tem as weapons que talvez sejam capes provavelmente vai ser capes né que ele escreveu capes aqui alguns petzinhos aqui né tem um pet bank o pet normal mas talvez não seja é talvez seja só petzinho normal só com um um presentinho não que seja bem que né mas enfim a e aqui tá falando que a armadura vai ter que explicar a vez vai ter para explicar a vez que você vai clicar e vai transformar alguma coisa né enfim a continuando aqui dia 20 vai ter nightmare of frost ball então provavelmente alguma coisa da memete porque geralmente ela que faz esse negócio de nightmare e vai ter um lks também lembrando que dia 13 na semana que vem o que vou estar chegando com o chefe ou seja vai ter um chefe novo como todo ano né com itens é com muitos itens é provavelmente vai ser de 10k que geralmente 10k e vai vir com bed e o cara 4 então dia 20 também vai ter um lks ou seja sempre que essa por gold para quem é member e para quem gasta aces né se você você pode comprar por aces por gold ou se você for membro você pode pegar de graça também ou olha esse tem que ser member e gastar um pouco de gold enfim sempre tem esses três tipos mas vamos ficar esperando até daqui duas semanas eu aviso vocês trago mais notícias beleza e quanto ao coleção chefe também voltar a falando aí quando eles chegarem mais bom eu queria deixar um salvo aqui no meio do vídeo deixar um salvo para os meus inscritos meus membros do canal que é o artur o zephyro e o matiz oliveira para mim a guilde é iluminatis e o day que fica reclamando que eu não dou salve para ele e um salve é isso aí é nozes tem uma galera que eu esqueci de anotar o nick deles que eu ia dar salve mas se sintam salvados vocês que saibam quem são vocês pediram em jogo mas esqueci desculpa enfim do dia 20 ao 25 ao dia 25 vai ter double xp gold classe points e happy boost né e vai ter um holiday boss vai ter um boss aí de de veriado né que vai ter uns drops dele tá pode ser esse que cotaro fez aqui tá cotaro fez esse boss aqui baseado numa arte lá do do nosso querido desde né ou pode ser outro né não sei qual que pode ser enfim basicamente é isso aí podia 20 a 25 aí dia 27 cara vai ter aqui dark gift boss battle ou seja vai ter mais um boss para a gente tá lutando contra ele né e eu não sei se vai estar dropando item eu sei lá como é que vai ser isso aí né mas vai ter um boss novo dia 27 e aqui vai ter mudança na will of doom certo então ela vai ter itens novos no mergeshop né que é do holiday aí no caso é na temática de natal né e dia 31 vai temos a celebração do ano novo né e um item de graça que provavelmente pode ser sei lá uma suor de ano passado foi uma suor de né é vai ter um item raro aí que a gente vai tá ganhando no jogo né olha ele fala ainda ainda nesse mês ainda quando vai acontecer nesse mês vamos aumentar o nível é do o nível máximo do jogo provavelmente vai para o level 100 ou 95 também é se defender pode ser para 95 a e leva você para o ano que vem enfim vai ter uma classe nova tá forceful classe nova certo vai ser sazonal você já vai ser periódico tem um tempo que você pode pegar ela e vamos ter 500 aces provavelmente vai ser 15 a 6 grátis né holiday 2019 free adventure coins gift ou seja o votão tá ganhando aí advento de coins grátis o normal aqui seja 500 né mas basicamente é isso o cotaro também fez um setzinho aqui ficou custo que pode estar vindo em jogo porque acho que o mr. win estava usando a cp dele pode dar uma olhadinha até tentar passar um pouco vídeo mas ele é full custo tipo tudo mesmo tudo nele com a custa armadura a base da weapon as flames assim aqui agora tá azul então cara muito bonito set aqui ó e ele vai estar fazendo pode ser que venha para o jogo também né ele tinha feito mais uma coisa vou procurar aqui já mostro para vocês tá aqui ele fez uma capizinha color custo muito doideira aí certo mas não sei se isso aqui vai vir jogo isso aqui que ali na gente já retuitou também vai ser que pode ser um bosque a gente vai tá enfrentando talvez né ele chamou de e o que o na demônio da do inverno né então pode ser que ele seja chegando aí pode seja pode ser que seja um desses bosque a gente vai enfrentar né bom mas basicamente isso aqui para o vídeo espero que vocês tenham entendido tudo está se tem gostado né ou seja a gente vai ter classe nova a vocês grátis vai aumentar o nível de nível máximo do jogo a gente vai ter do xp todos os eventos aí de natal tem item também tem beds vou fazer depois tem duas vezes você consegue pegar é nesses eventos de natal tava tá fazendo para você depois se é de graça vocês fazerem as as sagas certo como vai ter o que bocão e bita aí ou seja vai ter tudo que a gente tá acostumado já e vamos só esperar as novidades aí que eles vão lançar beleza então espero que você tenha gostado a deixa aquele lá que o aroto se você gostou do vídeo te ajudou né se foi informativo para você se você não escuta o canal ainda se inscreve para sempre que tá postando vídeos sobre novidades aqui dá para você ficar sabendo e até uma próxima forte abraço valeu falou